Bom dia, Suzano! Sexta-feira chegou e com ela mais uma edição do Resumo Semanal. Para conferir os destaques da Prefeitura, continue aqui com a gente. Suzano Mais Emprego oferta 70 vagas temporárias neste fim de ano. São 55 oportunidades para candidatos que possam ensino médio e 15 para aqueles com ensino fundamental. Contribuintes têm mais um mês para aderir ao Refis 2023. O parcelamento vai até o dia 22 de dezembro e oferece até 100% de descontos sobre juros e multas. Não perca o prazo! Central de Interpretação de Libras realiza mais de 100 atendimentos em seis meses. O projeto é pioneiro no Alto Tietê e garante acolhimento especial à comunidade surda para acesso aos serviços públicos municipais. E para você aproveitar o fim de semana com um novo melhor amigo, teremos mais uma edição do evento de adoção Baby Me Leva, com mais de 50 pets no Parque Max Pfeffer, das 10h às 17h. Muita novidade, não é mesmo? É isso mesmo, Dani! E semana que vem tem muito mais! Tchau! Tchau!